Menino e menino e seus amigos, é pique de Guarapara Pique de ave na comunidade, ela joga buceta no fogo vontade Ela quer sentar na sensualidade, essa filha da puta, ela tá de mal Vem sentando na pica suave, vem travando na pica suave Ela vem sentando na pica suave, vem travando na pica suave Ela vem sentando, vem sentando, vem sentando na pica suave Vem quicando, vem quicando, vem quicando Vem sentando na pica suave, vem quicando, vem quicando Vai, pra maroladinha, vai, pra maroladinha, vai Empina a bunda pra eu bater louca, descolpe de GT Faz de quando que eu tenho 18 e joga a bunda, não sei se repita Faz de quando que eu tenho 18 e joga a bunda, não sei se repita Faz de quando que eu tenho 18 e joga a bunda, não sei se repita Faz de quando que eu tenho 18 e joga a bunda, não sei se repita O cara de bandido Vem tá, vem, tá, vem, tá Vem tá, vem, tá Vem tá, vem, tá Vem tá, vem, tá Despeita Vem, tá Vem tá, vem, tá Vem tá, vem, tá Vem cá Pespa le abund engineer pra trás e vem chamar Diz não que Vem nisso, já esse Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando na pica suave Vem sentando, vem sentando, vem sentando na pica suave Vem sentando, vem sentando, vem sentando na pica suave Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando na pica suave Vem sentando, vem sentando, vem sentando na pica suave Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem sentando Quando eu falei que era traficante ela jogou na minha cara Porque eu sou criminoso e boto a bloc de rajada Então passei pra ela a novinha nesse instante Joga a bunda, olha pra trás e vem chamando os tráficos Vem traficante, vem traficante, vem traficante Joga a bunda, olha pra trás e vem chamando os tráficos Vinicius, faixa preta Eu disse, eu disse, Vinicius, me Vinicius, faixa preta Vinicius, faixa preta Vinicius, faixa preta Vinicius, faixa preta